Pais meus queridos, pastor Daniel Fernandes aqui, hoje eu vou trazer um vídeo pra você, pelo que você já viu na capa aí, a Tami Miranda, entregando a ceia do Senhor naquela igreja da pastora Alana Rodri, que é uma igreja inclusiva, e eu gostaria de saber de você, o que você acha sobre isso, mas antes da gente passar essas imagens aqui, se você não é inscrito aqui no nosso canal, já se inscreva aqui no nosso canal, não deixe de acionar as notificações, dê o seu like, que é bastante importante aqui pro nosso canal, pra que os conteúdos possam ir um pouco mais longe, tá bom? Você que acompanhava as nossas orações aqui, a gente tá com a oração no canal, pastor Daniel Fernandes, eu vou estar sempre colocando o link aqui na nossa comunidade, se você puder, se inscreve lá também pra você acompanhar as nossas orações, tanto de manhã como à noite, em nome de Jesus Cristo, tá bom? Vamos ver aí mais, uma passagem aí, querido, da Tami Miranda, é... servindo a ceia do Senhor, né? Queridos, é uma coisa que é muito importante dizer, e aqui não se trata de homofobia, é que quando a Bíblia é contra, a Bíblia é contra, sabe, queridos, a gente não deve romantizar essas coisas, entendeu? A Bíblia é contra, por exemplo, na igreja tradicional, a gente percebe, o que a gente faz, por exemplo, quando a pessoa não é nem batizada, normalmente a gente não dá a santa ceia, imagine a pessoa no pecado, né? Da forma que está aí. Então, infelizmente, as coisas estão ficando dessa forma. E o pior, nós não podemos falar nada. Se a gente for falar, a gente ainda corre o risco de ser preso. e isso é contra a palavra de Deus, isso é contra a Bíblia. Tá errado, né? A gente tem que falar que tá errado, não tem como dizer que tá certo uma coisa dessa, tá bom, querido? É uma igreja inclusiva, na realidade, com toda sinceridade aqui e humildade, eu não considero como uma igreja. Passou a Lana Rodri, que já até pregou nos Gideões, né? Já foi muito usada por Deus, agora está com uma união com uma outra mulher, fizeram uma igreja inclusiva, mas, na minha opinião, não se deve considerar como igreja pelo fato de estar fora da palavra de Deus. Os irmãos sabem do que eu estou falando. Essa é a minha opinião e eu gostaria de saber da opinião de vocês. O que vocês acham dessa situação da Tami Miranda e da Nação Tessia do Ciro? Deixa aqui embaixo nos comentários que eu quero ver, tá bom? Esse é o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Um grande abraço e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti